Quando eu estava numa aflição muito grande Daquela luta grande Sem saber o que fazer Eu tinha pegado a minha roupa Pra ir lavar Morando em Guaratinguetá O cesto de roupa A minha filha que tá aí, que cumprimentou com as nenenzinhas gêmeas Novinha A casa precisando de socorro Eu não tinha da onde tirar Quando eu ia descer Na lavanderia, que eu pus a mão na fechadura Pra abrir a porta Eu ouvi essa letra que vou deixar pra você Se a porta se fechou Novamente E você aí Ah, Senhor, mais uma vez Estou aqui de novo Querendo e precisando Falar de Jesus aqui E nesse momento agora Agora eu quero deixar aqui a minha gratidão A todos os irmãos que estão vindo meus vídeos Estão passando pra mais gente Estão ouvindo Muito obrigado, querida Muito obrigado, meu irmão Muito obrigado mesmo Eu quero agradecer Vocês que se escrevem Que deixam as perguntas Que deixam seus likes Que deixam as falas Já estamos preparando daqui a pouco Para mais uma live Eu quero agradecer Olha, vocês são Queridos do meu coração Estou fazendo um coraçãozinho aqui A Debra está rindo, gente Vocês não têm noção Como eu sou alegre Quando eu sento aqui Sabendo que vocês vão sorrir Sabendo que vocês vão querer ouvir Passe pra mais alguém de novo aí Avise o povo Quanto mais gente chegar, melhor Mais gente vai receber Mais gente vai ter de Deus Eu só sei falar assim, ó Dê aí o seu like O seu joinha Façam as perguntas A minha filha tem um caderno de oração Que ela escreve toda noite Ela fica tempo sentada Ouvindo perguntas Vendo que ela sabe que eu sou a senhorinha Eu canso, ela continua Viu? Olha ela do lado de lá Ela vai cumprimentar agora Fala aí, Debra Vai ser, ó gente Feliz ano novo Que esse ano de 2021 Vai ser ano melhor No nome de Jesus Profetizo que vem Coisa grande, coisa boa Ano de conquista Pra muito crente Mesmo no meio da pandemia Deus ainda tem vitória pra nós É Você viu, né? Eu nem lembrei de 2021 Mas ela lembrou Ô minha irmã Obrigado, amiga Obrigado você dar aí o seu like Obrigado você inscrever Estamos orando por você Obrigado você avisar os seus parentes Obrigado você falar por onde você vai Obrigado Quem está compartilhando Quem está compartilhando Só o céu Só o senhor Eu sei que eu estou pedindo Pra com quem eu posso contar E eu posso falar Se eu cheguei até aqui É porque você está aí Irmã não foi longe Sabe quando eu comecei isso aqui? Irmã Na pandemia Eu chorei junto com você E você também está sorrindo Junto comigo Então eu quero Apenas dizer uma palavra Da parte do senhor Pra você agora Em 2021 Aqui é Taibus E sabei que ele é Deus Glória a Jesus Mas antes de eu falar pra você Eu estou falando pra mim Porque eu também Eu tinha pegado a minha roupa Eu tinha pegado a minha roupa Pra ir lavar Morando em Guaratinguetá O cesto de roupa A minha filha que está aí E quer abrir a mão na fechadura E quer abrir Deus não vai deixar a gente assim Esperando do lado de lá Ele tem a chave mestre 2021 Ele tem a chave mestre E a gente vai sair A gente vai sair Como é difícil agora essa situação De novo Jesus E às vezes faz a gente chorar A gente tenta superar A gente tenta superar A Débora agora E diz dessa vez Ainda não vai dar Mas Deus não vai deixar Raquel e você assim Esperando de lá Ando de lá Ele tem a chave mestre E vai abrir E você vai passar Quando Ele chega Vai dar bem caminho Vem quebrando os laços Tirando os espinhos Ele tem a chave mestre E vai abrir Veja que Ele abre Onde é que Ele abre Sinta que Ele abre Ora que Ele abre Ele tem a chave da chave Estou escutando o barulhinho Mas você viu uma frase Que a Débora falou E eu tinha esquecido Ora que Ele abre Ora que Ele abre Ora que Ele abre Porque Ele tem a chave da chave E a gente vai sair Nós vamos sair Nós vamos sair Ainda vai ter crente na rua Vem vindo aí o pente em costas É que ainda Deus não achou O nosso coração Tão liberado Ele disse ainda não Não cessou o tempo Mas Ele vai para a igreja Em liberdade Que Deus abençoe Mais esta vez E fique aí na paz do Senhor E mais uma vez Muito obrigado E passa mais ao meio Fale Irmã Raquel Se apresentou de novo Se inscreva Deixa o seu like Deixa as suas perguntas E fale para mim Irmã Raquel Estou assistindo a live Aviso aí que eu quero saber Tá bom Deus te abençoe Meu irmão Paz do Senhor Tchau Tchau